Salve família, muito bem-vindos, já vamos em busca aqui de jogadores épicos, lembrando que eu ainda tô atrás de duas cartinhas dessas últimas que saíram, jogadores especiais das fases finais das competições europeias. Então falta pra mim, Martinelli e outro brasileiro que agora me fugiu da cabeça. Quem era ele mesmo? Lucas Moura, é isso, Lucas Moura, meu charazão, já deixa o like, me segue no Instagram, esse ano passado acabou que eu não consegui postar muito vídeo curto aqui nem no Instagram, mas essa semana eu acredito que a gente volta ao normal, beleza? Vamos começar com o backhand na meiuca direita, eu não gosto muito desse backhand, eu prefiro aquele eye com o tot dele, mas não vou rejeitar a cartinha dele ali. Ai, eu não peguei os jogadores que eram SA pra ter a chance de pegar outro meio campo ofensivo aqui, bom, mas levei azar, se eu soubesse isso eu pegava os caras que tinham aparecido SA, tudo bem, tudo bem, vamos lá respirar fundo, estamos só iniciando, só iniciando. Já temos um futuro craque aqui chamado Burkardt, difícil de falar esse nome nem tanto né, alemãozinho, 93 de ritmo, condução 88, me parece interessante apesar de ter uma classificação geral ok. Outro atacante, será que já vem um tot agora pra gente? Rapaz do céu, não é que o safado do Cristiano Ronaldo apareceu de novo? Ele apareceu no draft de ontem se você não assistiu, cartinha dele especial lá do El Nassar, esquece né, papai Chris tá jogando muito. Mas olha gente, temos o Malen especial desse desafio que eu falei pra vocês né, e eu vou escolher ele, porque eu testei o Cristiano Ronaldo, achei ok, porque ele é meio lento né. Então sim, já testei o CR7, vamos pra outro, vou botar agora o Lundberg, é uma tática que eu não pego muito, mas eu já falo pra vocês, não estou me agradando nesse início aqui não tá. O Rodri, rapaz, falando em Rodri, vocês viram o Manchester City, empatou com o Nottingham Forest, e mano agora o Arsenal voltou a ser líder da Premier, tá uma doideira a Premier essa temporada, na moral. E o Arsenal tem um jogo a menos, se eu não me engano. E o Felipe, que foi pro Nottingham Forest jogar com o Scarpa e o Danilo, tá jogando muita bola cara. Eu falo porque eu tô empolgado com a Premier League, só isso mesmo. Talvez vocês nem estejam assistindo, mas faz parte. Caramba mano, a gente vai precisar de um banco de reserva aqui nervoso hein. Opa, Arnoldzinho já deu o ar da graça pra gente, vamos na esquerda então. Na esquerda a gente tem o Martínez, o Smiley, mas o Hernandes conquiste o meu coração sempre, vocês sabem que ele mora no meu coração. Não tem jeito né, o Hernandes tá vendo esse vídeo com certeza aqui Hernandes, eu te amo tá. Mas a tua cartinha Tote é, mano, absurda. Ela que fez eu ficar com essa paixão toda aí, absurda, cartinha maravilhosa. Boleiro reserva gente, trapzinho vai ser titular agora né. Eu tenho que torcer pra esse banco ser bom, porque o nosso banco tá muito ruim. Quer dizer, nosso time titular tá muito ruim. Ó, dois jogadores, temos o Davis na esquerda, Cancelo na esquerda e o Dalot na direita. Todos são bons né, eis a questão. Cara, eu vou pegar o Cancelo que eu posso usar ele nas duas laterais ó, tá ligado? Ele joga na direita e na esquerda, se a gente vir aqui. É, parece que o banco tá melhor, mais um lateral, chega de lateral mano. Outra cartinha dessas especiais novas, mas aí, pô, eu tô precisando de zagueiro. Se ele fizesse a zaga, eu pegaria, mas ele não faz. E ele jogou bem no jogo entre Bahia de Munique e PSG. Foi o melhor do PSG pra mim. É, eu não tô sentindo futuro nesse draft. Eu acho que a gente vai ter que montar um time 2 hoje. Tá, não tá vindo carta boa. Vem até um carequinha aqui ó, mó ensafado, mas vou pegar o Uribe. Opa, 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 Lucas Moura, ele apareceu, eu não acredito nisso mano. Chocado, não, piora, olha aqui família. Olha, ele aparece e vem com o Cruyff, vem com o Eusébio, vem com o Salah. Poxa mano, é, vai ter que ser ele cara. O Becker vai ter que jogar no meio campo ofensivo, eu acho mano. Caraca, não acredito mano, não acredito. Só falta vir o Martinelli. Só falta vir o Martinelli. Sacar é bom hein, joga na esquerda esse pá. Boa. E aí, falta um meio campo ofensivo bom. Aquele ataque ali também não tô convencido cara. Hum, 76. Vou pegar o Argentina. Bora, faltam 4 cartinhas, a gente pode salvar isso aqui ainda. Mas é claro, depende dela, unicamente dela. Doni E, Doni E Esports. Pô, que tenso esse final aqui mano. Vai agora, 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 uma cartinha boa, cartinha boa. Isso. Deixa eu ver aqui, calma aí. Joga de meio campo zagueiro. Vamos botar esse nome na zaga? Vai ser nosso zagueiro hein. E agora, boa. Pera aí, Eusébio. Vai ser nosso meio campo ofensivo agora. Vamos de Eusébio ao Gullitão. Os dois funcionam ali. Cara, eu acho que eu vou botar o Gullit mesmo. Vou botar o Gullit mesmo. No final das contas, esse draft que tava mais ou menos, ainda ficou mais ou menos. Não, mas assim, deu uma ajeitadinha, tá? Ó, o Gullit vai ser titular. Na zaga vai ser o Mataus. Ele vai ser zagueiro. O Lucas vai jogar titular aqui na meioca direita. Na esquerda vai ser o Saká, que também joga de meioca esquerda. A gente vai tirar o Lundberg. Sim, vai ser totalmente inimigo do entrosamento esse draft hoje, gente. Não tem outra, tá? E vamos testar essas cartas aqui na frente. A gente tirou o brazuca que a gente queria. O brasileiro especial de hoje é ele, Lucas Moura. Uma cartinha, inclusive, boa, né? Poderia ser um pouco mais rápido, na minha opinião. Lembrando que se o Tottenham for avançando de fase, ele vai ganhando upgrade. Então ele pode ficar mais apelão, tá? Mas é claro, o problema não é o Lucas. O problema é o Tottenham conseguir avançar, né? Vocês sabem que o Tottenham é zicado. Teve na final da Champions há pouco tempo? Até teve, né? Uns dois anos atrás, se não me engano, três anos. Mas o Tottenham não ganha nada. Esse é o grande problema do Tottenham. Tomara que consiga ganhar. E assim o Lucas vai ter sua cartinha melhorada com o tempo aí, na medida que o Tottenham for passando de fase. O Beckham também faz meio campo central. Mas aí, cara, vou precisar de volante. Vai ter que ser o Rodrigo menos o nosso volante. Bom, algumas cartinhas interessantes para a gente testar aqui. Vai ser da OAS aqui. Nenhum treinador ajudou o entrosamento. Até os treinadores são inimigos do entrosamento. Nota zero para entrosamento. Mas temos aqui Gullit Mataus, João Cancelo e o nosso destaque é o Lucas Moura. Se aparecesse o Martinelli, ia ser, mano, coisa linda. Vamos lá, gente. Eu sei que o cara ia fazer gol contra para desistir da partida. Pior que eu não consegui ver o time dele. O Ronaldinho gaúcho ali, ó, toma. Já mexendo no time. Olha o Ronaldinho já se assustando, mano. Que isso? Calma, eu estou crescendo a minha mão aqui. Faz os dois dias que eu não jogo. Apesar de vocês terem assistido o vídeo ontem, Eu não jogo faz uns dois dias, então... Cara, poderia ter sido bom se o passe... Se ele acertasse o passe, né? O passe foi ruim. O que ele vai fazer? Ah, não. Aí não, né, filhão. Chute horrível. Quanto jogou ele está no ataque, gente. Eles estão com o time todo no ataque. Se a gente encaixar o contra-ataque, pode ser sucesso. Ah, ia chegar no gulitão. Olha o Lucas Moura agora, gente. Acabou aí dominando a bola mal. Vai. Boa, Lucas Moura. Aí, quase fez a fila. Foi levando. Gulitão. Quase. Valeu, Lucas Moura. Meu Deus do céu. Futebol arte, isso aí. Meu Deus do... Mano do céu. Tá... O que é isso, velho? Futebol arte? Só que não. Ao contrário do futebol arte. Futebol horroroso. Matalza vai ter que pegar essa pra gente, né? Boa. Ei, ei. Meu Deus do céu. Mano, o FIFA tá maluco hoje. Tá uma esbarração que não dá nem pra ver. Tá de sangrar os olhos, na moral. Boa. Nem tão boa assim. O passe foi forte. Ó o Gullit. Ah. Como que não entrou, fi? Ó o Gullit. Caraca, que se faz, mano. Jogadaça do time. Boa. Ah, mano. Que isso, velho. Merecia muito o gol. Ah, agora tomamos. Nossa. Jogadinha. Jogadinha de Ineleven do Play 2. Das épocas antigas. Ia pela linha de fundo, tocava atrás. Aconteceu isso. Chutava era gol, tá ligado? Bora, vamos pra cima, gente. Segundo tempo agora. Primeiro tempo. Acho que o empate era merecido, vai. A gente chegou bem. Eles chegaram bem também. Briga, briga, briga. Quase, mano. Acho que o nosso ataque não tá tão forte com esses dois jogadores no ataque, mas eu não tenho reserva bom. Esse é o grande problema. E botei o Cancelo agora que acabou de fazer essa besteira. Jogadaça. Boa. Ah, mano. Que goleiro bugado. Vocês viram, né? Eu chutei embaixo. A bola foi embaixo. Do nada a bola resbalou pra cima. O goleiro fez um movimento muito estranho, velho. Ah, velho. O goleiro vai pegar tudo, mano. Inacreditável, mano. Não dá pra fazer gol. Não dá pra fazer gol. O Casmoro tá jogando muito. Agora, gente. Finalmente. Rapaz do céu que eu tive que trabalhar essa bola pra fazer esse gol. Fiquei até quieto aqui concentrado. A bola foi de um lado pro outro. Passei, passei. Até chegar ali no goleiro e te empatar. A verdade é que a gente tá amassando eles no segundo tempo, tá? Mas agora é assim, ó. Meu time amassou até agora. Agora meu time vai ter aquela queda. E eles vão conseguir fazer aquele golzinho. Ou quase isso. Vai, faz o gol. Isso, mano. Isso, isso. Golitão, cara. Caraca, velho. O que a gente brigou tanto pra fazer gol agora é estar entrando. 2 a 1. O cara já pediu. Será que vai existir? Não é possível. Agora que a gente tá com o time remendado, tá? Ó, por exemplo. O Matalos a gente mandou pra zaga. O que que tá? O Lucas Moura é ponta direita. Tudo bem que ele joga de meio campo direito também. Mas assim, a gente deu uma remendada nesse time aqui. Mas a gente conseguiu uma virada linda. Bora, Mala, hein? Tem a chance de ouro, hein? Mano, mandei chutar, tá? Fiquei mandando chutar. Ele não chutou. Ele desligou o jogador, velho. Fica tem umas paradas que não dá, mano. Nossa, que raiva, velho. Gol aberto. E eu não consegui controlar meu jogador. Ó, bola sobrou pra ele. Tá maluco. Caboço que era doce pros nossos adversários. Perderam a partida. Perderam. E o FIFA foi muito, muito parceiro deles nesse jogo aqui. A defesa do goleiro dele. E aquele último lance do Malen, tô até agora sem entender, velho. Eu driblei o goleiro. E a bola tava na minha frente. Eu apertando o botão de chute. Pra ele correr também, o boneco simplesmente desligou. Não foi mais nada. Parece que não tinha mais comando do jogador. E num jogo que tava 2x1, nossa, isso dá um estresse quem tá jogando aqui. Absurdo. Eu vim ver aqui os melhores momentos e só tem os gols. Eu queria ver aquele lance que eu chutei e o goleiro dele fez uma defesa estranha, tá ligado? Mas não tem aqui. Só marcou os gols mesmo nos melhores momentos, o que é triste. Agora se liga aqui, ó. O Golitão fez o primeiro passo de quem? Lucas Moura. Driblou, tocou, gol. É agora. Segundo gol, Lucas Moura de novo. Duas assistências do homem. Podemos falar que a cartinha dele foi um sucesso. Não curti a cartinha dos atacantes, do Malen e do outro atacante que eu tirei, tá? Mas o Lucas Moura foi aprovado. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até o próximo vídeo.